Olá! Então, quem é você? Bem, meu nome é Beth Place, e quem é o seu nome? Então, vamos começar isso aqui de uma vez. Então, vamos começar. Então, vamos começar. Caralho, eu tô muito brabo. Como que você pensou? Eu quero que eu venhasse. Eu não podia aprender. Agora, dessa você não vai passar. Eu não vou pegar tão pesado. Eu não vou pegar tão pesado com você, que nem eu fiz da última. Eu não vou pegar tão pesado. 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 Agora, eu não vou pegar tão pesado. 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 Tchau, tchau.